Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM chegando até você com a Palavra de Deus nesta manhã e lembrando que este programa é também transmitido pelas redes sociais da Rádio Grande FM no YouTube e no Facebook. Digite e acompanhe conosco ao vivo. O texto que nós vamos ler hoje para a nossa meditação desta manhã é Deuteronomio capítulo 6, os versículos 4 a 7 que dizem assim Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa E andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te Esse texto nos chama atenção por alguns fatores muito importantes que a Palavra de Deus nos ensina com muita clareza Vivemos um tempo de muita confusão religiosa Mas se atentarmos para a Palavra de Deus, nós podemos ter clareza a nossa fé O texto está dizendo Ouve, ó povo de Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Quando Deuteronomio foi escrito, Moisés estava preparando os filhos de Israel para tomarem posse da terra que Deus daria a eles por possessão, por herança E esta terra, eles deveriam cumprir ali os estatutos, as leis e os juízos do Senhor escritos por Moisés, servo de Deus Moisés não entraria na terra, mas os juízos e os mandamentos do Senhor entrariam juntamente com o seu povo E nestes estatutos, juízos e mandamentos Estavam registrados, escritos Todos os preceitos de Deus para com o povo de Israel E como eles deveriam andar na presença do Senhor de geração em geração Então, ao chegar naquela terra onde havia muita adoração a outros deuses Israel deveria saber isso Que o Senhor nosso Deus é o único Senhor Não há outros, se não um somente Criador do céu e da terra Aquele que existe Não existe, ele é De eternidade, de eternidade Eu sou o que sou Disse o Senhor Criador dos céus e da terra Aquele que preserva todas as coisas Aquele que redime a nossa alma Ao nos enviar Jesus, o seu filho Para nos salvar Então Israel deveria saber que há um único Deus vivo e verdadeiro Que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor Israel também deveria não só conhecer a Deus Mas deveria também amar a Deus Sobre todas as coisas Diz aqui Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda tua alma E de toda a tua força De todo teu entendimento Ah, como seria bom Se nós conseguíssemos amar a Deus desta forma De todo o nosso coração De toda a nossa alma Toda a nossa força A ponto de Deus se tornar o motivo principal E a razão Para sempre da nossa existência Além disso Israel deveria ensinar Estas coisas Para os filhos De geração em geração E Israel assim o fez Ensinando de geração Em geração Que há um único Deus vivo e verdadeiro Assim também As gerações dos filhos de Deus Vão aprendendo a amar a Deus E vão aprendendo a andar com Deus Essas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Olha, eu espero que a palavra de Deus Esteja no seu coração nesta manhã E chegue trazendo clareza Iluminação e graça A sua fé Que Deus o abençoe nesta manhã Em nome de Jesus Amém Olha, você pode acompanhar este programa Pelas redes sociais da Rádio Grande FM No Youtube e no Facebook Que Deus te abençoe Até o nosso próximo encontro aqui